Estamos aí com mais um vídeo, dessa vez a gente vai começar a falar dos tópicos do jogo aí Eu vou começar com a guilda, porque eu tô com alguns amigos começando aqui Apareceu o nome da guilda aqui, ó Eu ia montar mendigos, como vocês sabem, toda guilda minha é mendigo, mas o nome aqui não é permitido E quando eu tava me despedindo do pessoal, eu tava jogando na Templário 2 Que é do Anx também, ele me sugeriu o próprio Anx, que faria Templários 3 pra receber a galera aqui E eu gostaria de dar, porque eu sou um cara que, por mais que eu não conheça a estrela no próximo Sempre tô muito bem lá no grupo, então pra mim tava de boa Deixa eu baixar esse negócio aqui, eu vou precisar usar a lateral Pra cá Tira aqui Vamos lá Na guilda a gente tem algumas coisas básicas Primeiro, check-in diário, certo? Então, recompensa diária, tá aqui Ah, quanto mais a gente faz check-in, mais você ganha, ok? Então, todo dia vem aqui e dá o seu recompensa diária, beleza? Depois disso, esse botão de guerra aqui é a GVG, mas a gente ainda tá juntando membros pra fechar a GVG Então, aqui tá aguardando, se tiver as 20 pessoas começa a guerra, ok? Minha equipe tá aqui já pronta Esperando se a gente conseguir as pessoas pra poder começar isso aí Então não dá nem pra mostrar aqui agora como é o mapa dele Mas nada é muito básico, você tem 3, 4 estruturas Ele vai encher de personagens ali e aí você tem que ir destruindo o máximo que você puder Ajuda Essa é uma parte mais importante do jogo Eu sempre peço ao pessoal pra solicitar a Intergecraft São essas garras aqui em cima, o Vitor Flamel, tá vendo aqui? Essas garras, pedras Só que a maioria, ó, pede ou essência ou pede catalisador Catalisador é difícil no jogo, então ninguém vai doar isso Só se o cara tiver muito sobrando, muito pra ajudar Runa, em alguns casos aqui, por exemplo, Runa do Fogo Eu tenho 43, dá pra ajudar, mas eu ganho 10 Se tivesse algum de craft aqui, eu doaria 1, 2 de craft e ganharia 30 Então vale a pena usar os itens de craft Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar Ó, eu já solicitei, hoje não dá Quando você clica aqui em cima, solicitar ajuda, aparece os itens que você já tem Você só pode pedir itens que você já tem Então usem os itens de craft Porque a contribuição é melhor, tanto pra guilda quanto pra vocês, ok? Doação Eu já doei aqui, ó, 50 mil Ganho 50 moedas E quando você é chamado pra missão urgente, você ganha essa prova de coragem Então deixa eu doar aqui, a minha última eu já doei duas Falta só mais uma Eu vou mostrar pra que serve essa doação aqui Então todo dia, duas 50 mil de ouro São 50 moedas Doa aqui a prova de coragem, mais 10 Loja de membros Terra Fantasma você pode comprar uma vez por mês Por isso que ele é caro desse jeito Já é um 4 de estrelas nível máximo A semente mola agora, já comprei Catalisador, já comprei um, faltam dois Bússola do labirinto, já comprei E tem o talismã do artefato aqui que é o menos importante, certo? A intenção é comprar tudo Esse talismã do artefato é opcional Loja dos capitões Os líderes da guilda, os GMs, eles podem comprar determinados bônus pros membros Para isso precisa de gold, como vocês estão vendo aqui Então por isso que é importante doato do dia os 50 mil Tem bênção de XP, bênção de ouro E o tempo de cura Quando seus personagens morrem, eles demoram um tempo de cura Um tempo pra poder se recuperar Então, no caso, ativando essa bênção, esse tempo é reduzido O baú de suprimento te precisa de 300 daquele item Prova de coragem Então, importante a doação por esse motivo Esse baú todo mundo recebe Ok? Missão semanal, mesma coisa Se você cumpre a missão, você ganha moeda Ganha item E a guilda ganha a prova de coragem Ganha ouro também pros cofres da guilda Grandes proezas, ainda não entrou no jogo Então, não tá funcionando ainda Basicamente é isso Você entrou, fez check-in, pegou sua recompensa Faz sua ajuda e sua doação E vê o que você pode comprar na loja Beleza? Então é isso, pessoal Até a próxima Fui